A informação de Matheus Meirelles. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que o acordo do Brasil com os Estados Unidos para uso da base espacial de Alcântara no Maranhão não prevê a utilização militar. Nesta quinta-feira, o ex-astronauta participou de audiência conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Relações Exteriores do Senado. Pelo acordo assinado em 18 de março, o local está liberado para uso comercial. O ministro destaca também que o Brasil pode lançar foguetes e satélites de outras nacionalidades, desde que tenham componentes norte-americanos. Marcos Pontes ressalta, porém, que o documento não ameaça a soberania nacional. Esse acordo não contempla nenhum tipo, nem qualquer tipo de parte bélica. Então a gente não está ali para lançar míssil de ninguém, é proibido, digas de passagem, esse tipo de operação lá. O ministro da Ciência e Tecnologia pontuou que o Brasil é signatário do regime de controle de mísseis, junto com outros 34 países. Marcos Pontes destacou também que o acordo, que ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional, potencializa o Programa Espacial Brasileiro, que poderá, em 2040, gerar uma arrecadação anual de até 10 bilhões de dólares. Marcos Pontes Marcos Pontes Marcos Pontes Marcos Pontes Marcos Pontes